Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . Se posicionou, é tentar transformar no meio, essa pressão incrível. Agora, já o coração, amigo. E não tem nada a deixar de ficar todo mundo aí atrás, não. Vai mudando o time, vai tornando o time cada vez mais ofensivo até que ele voa. E não tem nada a deixar de ficar todo mundo aí. Aplausos E não tem nada a deixar de ficar todo mundo aí. E não tem nada a deixar de ficar todo mundo aí. Aplausos E não tem nada a deixar de ficar todo mundo aí. Tem, tem nada a deixar de ficar todo mundo aí. Obrigado.